e salve salve amigos da criptomoeda Joe Cripto na voz editor do canal The Cripto News vamos com mais um conteúdo nota mil muito obrigado pela sua colaboração e por você tá aí junto comigo nesse domingo e é isso vem comigo vamos falar de baby lascone olha só coisa interessante aqui um rapaz veio no Twitter já deixa claro aí olha só CZ eu e mais de um milhão e 600 mil titulares mais de um milhão 700 mil seguidores estamos esperando que essa listagem possa negociar aí em Bainese né então tá aí CZ um recado do exército baby lascone para você que de olho em CZ tá chegando a hora em vai ter uma hora que você não vai poder correr porque baby lascone vai reduzir esse supply e você vai ficar surpreso em ver o baby lascone pertinho de você é isso bora lá vamos falar aqui do baby lascone ver como é que tá aqui aquela proposta para ver se a situação como é que tá a votação se tá andando se você não tá andando tá muita coisa acontecendo em relação a swap vale a pena a gente lembrar aí que já tem mais de um mês de existência é um mês e um dia aí ó tá suave foi lançado aí é 100% no dia 5 então já estamos aí no dia 6 de novembro é deu uma travada na minha mente 6 de novembro é isso bora lá vamos ver como é que tá a votação aí muito assunto rolando aqui né já até me perdi aqui sobre a proposta cadê a proposta será que tirou a proposta era para aparecer né a proposta ali ali falou de TVL deixa eu ver se eu consigo descer aqui achar a 1.7 provavelmente eu fui no dia 3 mas a proposta a proposta foi no dia 3 né aqui tá aqui ó foi no dia 3 mesmo fiquei nervoso achando que apagou embora não pegou tanto raiva assim não né eu achei que ia bater 10k e tudo mais que a galera ia ia comentar bastante apresentar nas suas ideias né muitas ideias agressivas grosseiras até demais aqui outras ideias ideias tops né a gente viu muitas ideias maneiras aqui e outras agressivas né muita gente concordou comigo aqui no canal falando a quem quiser queimar queima mas eu não vou abrir mão aqui do meu de 10% não dos meus 100% dos meus 5% 1% não nada disso queima obrigatória não reduzir de todos os titulares não quem quiser queimar queima quem não quiser não queima vida que segue para mim tem que ter um um portal de queima mesmo ali vai motivar um nome ele que já diz né é uma motivação para que a galera queime não é uma obrigação que a galera queime né é igual votação quando você vai votar é obrigado que você vote senão vai tá sujando nome tem que pagar uma merreca de multa e tudo mais que não votou e se se duvidar e não pagar não arruma nem emprego de carteira assinada porque tem que pagar aí e é isso o voto é hoje é urgente não é obrigatório né agora se não fosse obrigatório igual lá nos Estados Unidos da América quem não quiser votar não vota aqui é praticamente isso né é uma ideia que um incentivo olha o verbo incentivar aqui que a rapaziada queime né nada de obrigação ah mas tem que reduzir aí 10 por cento da rapaziada meu parceiro não se quer reduzir o seu de reduz aí o seu 50 por cento faz aí mas no meu ninguém toca é isso bora lá aqui as ideias inclui ganhar uma nft que já é uma ideia maravilhosa galera queimar para poder ganhar nft não é isso imagina nft aí valorizada vou queimar para ganhar nft nft tudo cara a rapaziada queima bastante para dar uma nft ou camadas de nft né tá aí aqui ou outro toque né queima o babydodge ganha outro toque três ideias bacanas aqui né três ideias maneiras né que eu acho eu acho melhor que babydodge passe isso lá para para a área de votação né que a gente vai lá depois já faz um tempo que a gente não vai lá e não vê nada as propostas que lá na área de votação fica mais de boa aqui entre essas três ideias para mim já é o suficiente né frações ou uma nft inteira ou recebeu outro toque aí a galera lá vai votar de boa e democraticamente o melhor voto aí vai tá sendo aí incluído e o portal de queima vai nascer vamos ver o que que o fez eu disse fez aí que é o do do exército babydodge sempre acompanhando os destaques babydodge a equipe pode construir ou comprar um hotel o cassino e gastar toda a renda obtida em recompras e queimas tá aí uma ideia de fez né sobre também batendo na tecla de cassino muita gente batendo nessa tecla aí como vimos no último vídeo muita gente mesmo descendo aqui tá muito muita gente conhecida do exército que acompanha o dia a dia do toque aqui comentando né que já falando um pouco de reflexão tudo mais deu até se a gente falando de reflexão no comentário do outro vídeo ali né Bora ver se aqui circulação aqui o primeiro é queimar manualmente aí uma grande parte a gente já viu né fazer a queima manual de volta né bora lá esse aqui do exército que a gente também já conhece muito bem eu acho que você deve fazer grande queima regularmente então muita gente tá falando aí sobre queimar todo início de mês aquela queima manual tem que voltar bom tem que voltar eu também concordo mas eu acho um pouco um pouco ignorante né porque a rapaziada tava reclamando que tava queimando né tava sempre querendo mais que o ser humano ele serve ele sempre quer mais que é mais que é mais que é mais e não compreende algumas coisas né tava queimando três a galera tava reclamando sorrindo fazendo chacota dizendo que nunca vai subir aí que tava queimando um evidentemente os recursos vai acabando a galera falando fazendo chacota rindo assim faz nada e parou de queimar e a galera tá falando que tem que queimar seja lá o que 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 for tem que queimar mas tá aí vamos ver qual vai ser o progresso de baby dois com em relação a isso aí muitos comentários mesmo se eu pudesse eu falava de todos eles aqui nesse vídeo mas é muito comentário e muito comentário aí que faz o desenvolvedor criar novas ideias com certeza vão criar novas ideias através desses comentários aqui ó comentário bastante mesmo novas ideias vai nascer e nas próximas semanas teremos aí a resposta da equipe sobre o que vai ser decidido e aqui também no vídeo deu muito comentário Robélio tá tá também falando sobre a queima Victor Leal porque bateu de certa forma na tecla aí que todo mundo estava esperando Edson pedindo para falar mais da SHG vou dar uma olhada lá no no telegram deles Marcos José também um abraço para Rodrigo tá um abraço para o Lobo cripto mineiros BR e também um abraço para Rogério seu comentário é de extrema importância para esse canal não deixe de deixar de comentar os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui